Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui para o canal, um carro que nunca apareceu nos vídeos que a gente fez até hoje, de uma fábrica também que nunca apareceu, estamos aqui com, quer dizer, esse carro já é um Ford, Ford Itamaraty, 1971, o último ano dele, mas é um carro de origem Willys Overland do Brasil. A história da Willys Overland do Brasil é uma história muito rica, muito legal, que nós vamos contar aqui, superficialmente. Estou aqui com o Valdemar Cilione, Valdemar, que é, quantos anos de Itamaraty já? Itamaraty eu comecei, meu Deus, agora você me pegou, eu comecei no 67, eu tinha acho que 22 anos, com 73 é só fazer a conta. É, então 51 anos aí de Itamaraty. E no 67, que só me deu prazer, depois tive um 70, que ficou 10 anos comigo, o Verdão Nilo, né, que você já viu as fotos. É, e vocês vão ver as fotos daqui a pouco, a gente vai mostrar. E agora, em 2019, aposentado, falei, eu quero, eu quero. Coisa de teimoso, né? Estou quieto em casa, aposentado, e fui atrás de um Itamaraty em Curitiba. Na verdade, a origem dele é Belo Horizonte, depois placa de Curitiba, já tomei uma multa, porque eu não troquei a placa, esperando a preta. Tá. Que vai sair. Aham. Então já tomei uma multa que eu não troquei, tá lá com placa de Curitiba. Bom, então esse é o seu terceiro Itamaraty, né? Terceiro Itamaraty na minha vida, que pegou exatamente a época da adolescência, né? Aham. Muita paquera, muita namorada, e ele é uma sala de visita, né? É, pois é. Ô, seu Valdemar, eu preciso fazer uma pergunta. Eu não falo mais contigo, que eu não sou seu. Ah, tá bom. O Valdemar, e o seguinte, você estava contando que o teu pai, esse gosto pelo Itamaraty, não é uma coisa do teu pai, é uma coisa que era tua, né? Não, é uma coisa minha, totalmente minha. Na verdade, eu ia comprar um JK, um FNE, FNME, né? O 250, mas meu pai não quis. Era carro italiano, complicado, aquela coisa, e você tem que obedecer o velho. Aí um sócio... Italiano que não gosta de carro italiano, né? É, não, ele dizia mecânica complicada. O negócio dele sempre foi o Estudibank, o paixão dele. Eu cresci em Estudibank, era um 51 champion. Na verdade, o papai falou, olha, não quero comprar esse JK, esse Alfa, né? Não era JK, era Alfa 250. E o meu sócio no cursinho, o irmão dele era dono da Janda, sócio da Janda. Ele me ligou pra nós e falou, olha, teu sócio está querendo comprar, chegou em Itamaraty maravilhoso, 67. Esse eu fiquei uns dois anos só com ele. Tá, o Cins Executivo, né? Cins Executivo e Cins Embaixador. Cins Embaixador, Cins Embaixador. Um banco de couro cru. Branco, um brechinho. Me dava um trabalho danado que soltava a amarração. Então, o que acontece? Fiquei dois anos com esse e aí vi um anúncio no jornal, na época era jornal, né? No jornal, no Estadão. Estava lá, Itamaraty 70, verde nilo, que é um verde claro, com teto de vinil. Esse fiquei dez anos com ele, dez anos. E a minha paixão. Só que ele acabou na minha mão, sabe? Recém casado, não tinha dinheiro pra isso, pra aquilo. Adapta, marra. E esses carros, né? Pro pessoal mais novo, esses carros a gente precisava fazer uma manutenção constante de funilaria e tal, porque enferrujava com mais frequência. Diz que a partir de 70 a Ford relaxou. E ele realmente apodreceu, mas não foi isso. Eu fui num funileiro boliviano, que era o único que eu tinha dinheiro, na Cardearco Verde. E o cara não deu o primer, meu. Entendi, ele só... Só mandou a tinta. Que eu pintei do verde nilo pro verde amazonas. Tá. E apodreceram as portas. As quatro portas. Aham. Aí eu lembro que eu punha a fita. Você nacionalizou ele, né? Trocou um rio da África pelo um rio do Brasil. É, porque o verde escuro era moda. Aham. Né? Mas o boliviano não fez direito. Entendi. E o carro apodreceu. Até caiu o câmbio. Eu tava subindo a Joaquim Eugênio de Lima. O câmbio caiu? Caiu as engrenagens. Ah, tá. Correu o câmbio. Entendi, entendi. Aí o que eu fiz? Encostei ele em casa, botei um anúncio e vendi pra puxar a mandioca. Pra puxar a mandioca. O cara ia cortar ele. Aham. Ia fazer uma picape. Fazer uma picape. Que filho levou, não sei. Mas meu coração, até hoje, tem a mágoa. De ter vendido esse carro. É culpa minha, entendi. Aí o que acontece? Em 2019 eu fui atrás dessa criatura. Quando eu olhei, como você, vi que tava tudo original nesse carro. Você falou assim, é ele mesmo? É ele. O Valdemar, vamos fazer o seguinte. Antes da gente começar a mostrar os detalhes dele aqui, vamos contar a rápida história da Willys Overland do Brasil. Vamos, vamos. Que a Willys Overland do Brasil, ela era uma empresa muito interessante, porque ela não era simplesmente uma subsidiária de uma empresa americana. Ela era uma empresa brasileira, cujos donos dos projetos, a Kaiser tinha 30%, a Renault tinha 10%, mas a maior parte do capital era brasileiro e com ações negociadas. Era uma empresa de capital aberto. Então, veja bem, a Willys, na verdade, é a Willys Overland americana, saiu em 52 com a linha Aero, que chamava, tinha bermuda, e foi um fracasso. Tinha Aero isso, Aero aquilo, Aero não sei o quê. Já era um carro ultrapassado em 55, quando veio pra cá, foi nacionalizada e tal. Mas, que uma resistência absurda esse motor. Ele teve três anos de Aero, o que o pessoal chamou de Aero bolinha, né? Os 60, 61 e 62. Isso. Os 60 e 61 são idênticos, os 62 já tem uma opção de mudanças. Teu amigo que tem o bolinha preto, o terasso também. Tá. Mas o grande problema é o trambulador desses caras. Entendi. Ele engatava e você tinha que mergulhar embaixo pra soltar. Os 60 e 61, não sei se você lembra. E o motor era menor, era o 2,600. O 2,600. Com dois carburadores. Com dois carburadores DFV. Que era uma complicação também. É, acho que era dois DFV-228. É. Agora sim, é... O... O... Vou fazer uma pausa, acho que a moça, a gente tirou o lixo aqui, ela ficou brava. Coloquei na casa daqui a pouco. Eu já vou tirar daí, viu? Daqui a pouco a gente tira, tá? Porque eu quero só fotografar o lixo aí. Eu já tiro o lixo dali. Não, senhor. Eu já tiro, eu piz lá ali. Não, não saio agora. Ah. Bom. Sim, é que eu tirei pra fazer um vídeo. Não, não esquece. Obrigado. Ó, a vida como ela é. Então, Valdemar, vamos lá. Aí, em 63, saiu o Aero Willis novo, que é o carro que dá... Que é a base desse carro, né? Que é o rabo pra dentro, que era um projeto americano, que não saiu lá, que veio pra cá. É. O desenhista é o mesmo, né? O Stevens. Stevens. Esse 63, eu tenho... O 64, eu tenho mais lembranças. É, por quê? Eu já era apaixonado pelo Aero, eu namorava uma menina no tatuapé. Aham. E o pai fornecia sucata de metal pra volta redonda. Tá. Ele era um senhor simplesão. Aham. E ele comprou um Aero 64. Tá. E era, na verdade, pra eu passear com a filha. Aham. E era uma desgraça, meu amigo. Onde eu ia, não, o trambulador. Ah, e buscava. Travava as marcas. Aham. Então você tinha que mergulhar embaixo do carro e dar pancada. E lá, e puxar as varetas. Da pancada. Que coisa, hein? Então eu voltava sempre enlameado dos passeios com a menina. Até o dia que eu falei, nós vamos de ônibus. É. Não vamos mais de carro. Era melhor ir de ônibus. Era melhor. Sujava menos. Pessoal, e uma coisa, né? Como a nossa indústria era, né? Esse Aero 63, ele foi apresentado primeiro, só feito... No Brasil. Ele foi apresentado primeiro no Salão de Paris de 62, pra depois ser apresentado no Salão aqui. Então a Willys do Brasil tinha um stand no Salão de Paris, onde ele foi apresentado. Vamos e venhamos. Foi um sucesso. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Todos eles. Na verdade, deste Itamaraty, que é o Aero de Smoke, foram 17 mil. 17 mil unidades. 17 mil. Mas do Aero mesmo, quase 200 mil. Entendi. Quase nada mais existe. Deste aqui, se tiver 200, 250, é muito. E bom, 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 como você tá vendo aqui, uns 3 ou 4. Muito bom. Eu conheço 3 ou 4. Aí, Salão de 66, que foi um salão cheio de novidades, né? Sim. No Salão de 66, que a Sinca apresentou o Esplanada, a Ford apresentou o Galaxy, a Willys apresentou o Itamaraty como modelo 67, que é o primeiro Itamaraty, né? Exatamente. Não, o 66. A 66 já é o primeiro com a grade diferente. Com a grade diferente. E com o motor ainda 2,600. O Aero tinha a grade... Ele tinha um nariz aqui, né? Era separado. Era a grade direta. E aqui ficou direto, né? Era direto aqui. Essa é a frente do 67, 68, 69, 70, 71. 71. Não existe 72, deixa claro isso. Aham. O São Paulo e 71... Conhece a história do fim? Não. O Henry Ford III... Ah, eu conheço aqueles protótipos. É. Não, ele veio pra cá com aquela anturragem. Aham. E foi na criação, no estilo. Aham. Tinha mock-up, tinha fotos. Ele olhou, que lindo, que beleza. Tinham feito o 72, pra frente do Galaxy. Aham. Ficou um monstro. Aham. Esquisitíssimo. Aham. Né? Tentaram adaptar. Ele olhou e falou, muito bonito. Pode parar. Pode parar. Chega. Pode parar tudo. Parabéns, joga fora e continua, né? Parabéns, joga fora. O que sobrou, receber uma calotinha de Galaxy, pra dizer que era a linha 72. Não existe. Entendi. E esse é o grande motor, o deste aparte, o 3.000. O 3.000. Um carburador duplo, o deste, 4.444. 4.444, que era o mesmo do Esplanada e do Galaxy 272. Que é excelente. O tanto motor, apesar de ultrapassado, ele dura a vida inteira. 50 anos. Exatamente. Foi um carro com 50 e... Quer abrir o motor? Vamos abrir o motor. 51 anos. Bom, aí, 1967, foi um ano muito emblemático, porque das cinco empresas, das cinco fabricantes grandes de automóveis que a gente tinha aqui, três foram vendidas no mesmo ano, né? A Willys foi vendida pra Ford, a Cinca pra Chrysler. A Willys foi em 2007, é. E a Ford, nesse momento que eu falei do presidente, tava lançando o Corsair, tava lançando o Maverick. Entendeu? Esse carro tava realmente ultrapassado. Então, era um outro momento. Então, a Cinca foi comprada pela Chrysler, a Willys foi comprada pela Ford e a VMAG foi comprada pela Vox, né? E foram por motivos diferentes, né? A Vox comprou a VMAG pra tirar o DKV de linha. Sim. Não usou nada. A Chrysler comprou a Cinca aqui no Brasil, meio sem querer, porque foi uma compra global, tem que levar aqui pro Brasil junto e veio. Já a Ford não. A Ford comprou a Willys, porque a Willys tinha uma fábrica muito maior, né? A fábrica do Tabora muito maior, muito mais moderna do que a fábrica do Ipiranga, né? Qualidade de produção. O Willys sempre primou pela qualidade. Tanto que esse Ford já é um pouquinho mais relaxado que os antigos Willys. Bom, aí em 67 a Ford comprou, manteve o Willys Itamaraty e só colocou os emblemas Ford em 71, é isso? Não. 70 já. 70 já. 70 e 71. Acho que até 69 ainda era o Willys ou não. Não, vinha só, acho que vinha só Itamaraty, não vinha marca nenhuma, né? Vinha marca. E aí eles colocaram o Ford. Mas o meu 67 vinha o Willys. Vinha o Willys ainda pra todo lado. Aí ela botou os emblemas, manteve o carro mais um pouquinho. E eu lembro da propaganda desses últimos, né? Porque a Ford tinha o Galaxy, né? Sim. E ela falava que o Itamaraty era o carro para ricos discretos. É, ricos. Eu tenho esses... Eu tenho dois, três livros do penteado, tem livros que eu tenho aqui, que contam a história detalhada, dão os números todos, né? Legal, muito bom. Eu tive uma briga agora na internet que o cara jura que eu adaptei esse carburador. Cansei de explicar pra ele que o motor 3.000 é o duplo. Ele disse que não, que é dois carburadores. Tá aí o 444 da DF. Do DF. Entendeu? A única coisa diferente nesse carro é o servo freio que ajuda bem. E olha que legal aqui, hein? Vem aqui no coletor de admissão, né? Fundido em Taubaté. Olha que legal. Ele tomou um banho de tinta em Curitiba, eu acho. E não sei, eu não sei mais dizer se tem aquele placão grande aqui. Tá. Não sei se o 71 tem. Entendi. Mas ele tem o de porta, que foi preservado. Então, mas os Willys tinha na porta? Porque a Ford sempre gostou de pôr na porta. Não, esse aqui sempre teve. Tá. Que é original. Uhum. Eu desconfio que aquele de capô ali, o cara também falou, ah, não tá com a chapa. Eu acho que passou a ser isso aqui. É, eu também, porque o padrão Ford é na porta, né? É, então. Eles devem ter tirado do cofre para levar para fora. E eu recebi de Curitiba com a placa fora, mandei colocar. Mandou colocar. Porque a única identificação. Uhum. Agora eu lembro que no 67 tinha aquele grande de firewall, né? Valdemar. O carro é maravilhoso. Olha. O carro está inteiro e agora mecanicamente perfeito. Ó, forro do teto de fábrica, né? Forro de tudo de fábrica. Estofado. Engraçado que esse estofado aqui, ó, tá vendo esse tecido do meio? Esse é vinil. Esse vinil. Então, esse curvinho aqui do meio com essa textura, exatamente igual ao do Maverick. E esse originalíssimo. Eu me encantei com esse carro em Curitiba em 2019, porque tudo nele é original. Nós ouvimos o porta-mala. Vamos, vamos, vamos. Vamos abrir o porta-mala. Depois nós vamos ligar, nós vamos andar. E depois, no final, você vai saber que esse carro pode ser seu, hein? Eu falei para você, eu estou vendendo ele. Porque eu estou com 73 anos, reformando a boquinha. E é caro. Para ficar gatinho. E é caro. Aí sim, aí eu vou morder todo mundo. Então é o seguinte, eu fiquei três anos com ele e estou passando. O mínimo que eu faço é 75. Tá. Mas negociamos. Tá bom, no final nós vamos deixar aqui os contatos, vamos deixar tudo aí. Então, ó, chave original aqui, ó. Aqui, ó. Ó, chavinha. É a única que sobrou. Abre tudo também. É a capa. Aham, a capa dele. Isso é tudo peça que eu mexi. Peça que você melhorou, que você trocou. Olha, que sobrou e tal. Tem aqui, inclusive, o regulador original Bosch. Aham. Que me mandaram trocar e não precisava. Entendi. Tá vendo? Aí ele trocou, você me mostrou. É, esse está ótimo. Esse está ótimo. Não tenho nada errado. Mas aí que está. Tem muito... É... O cara que diz que entende e não entende nada. E vai testando, né? Vai fazendo... É, faz isso, faz aquilo. E eu passei muito por isso até aprender, né? Valder, mas dá uma ligadinha nele para a gente ver aqui. E aí nós vamos mostrar... As fotos estão aqui? Mostrar os teus... Estão aqui dentro. A gente já vai mostrar os teus carros. Os teus Itamaratis anteriores. Marulhento, né? Olha o silencio. É, super silencioso. E esse motor é indestrutível, né? É, esse é. Eu fiz a sexta-válvula. Aham. E um cara conseguiu fundir a sexta-válvula. É mesmo, né? Aqui a esquina, aqui. O cara disse que teria de carburador. Sim. Fiquei inteiro forçando. Caramba. Travou a sexta-válvula. Eu gastei nove, pô. Que coisa, hein? Bom, vamos mostrar os teus carros aqui, então? É, os antigos, né? Ali, ó. Deixa eu... Eu vou até ali, vou até ali, vou até ali. Deixa o barulhinho dele. Isso, isso. Olha que... Essa maçaneta dele é um charme, né? É, é todo charmoso. É que nem o dono, né? Charmoso pra caramba. Olha, esse é o 70. Esse aqui... Não, vamos começar pelo 67. É, as fotos são pequenas com o meu. Vai, minha mãe. Aqui, ó. Aqui é você. Isso. É você. Isso. O Itamaraty 67, cinza embaixador. A placa era a C6800. A C6800. Eu escolhi. É. Lá na Janda. Aqui, ó. A C6800. Você falou que esse carro era de zero na Davina Paulista, né? Era de chofeiro da Paulista. Chofeiro de Magami. E aí foi... Entrou na Janda usado. É, entrou na Janda e na hora o dono me ligou. Que ano foi isso? 70. 70. 70. Tá, então, de certo, o cara foi comprar um Dodge Dart e deixou... Exatamente. Deixou o Itamaraty lá no entrar. Esse carro acho que tava... Eu não lembro, mas devia estar uns 15, 20 mil quilômetros. Onde eu comprei. Muito, muito bonito, hein? Aí tem meu pai na foto. E aqui tem o pai, né? É, indo pro trabalho, pra rádio. Uma curiosidade aqui que eu pude não só ver. Esse é o 67 que tem um emblema diferente aqui, tá? Na capota, tá vendo? Tá, ele vem aqui embaixo escrito Itamaraty, né? É, Itamaraty foi extenso. E aí, Valdemar, eu não posso deixar de contar pro pessoal que eu não só vi como eu encostei em três troféus Roquete Pinto originais do seu pai. Dois roubaram. Eram cinco. Lembra a gincana que tinha? Que bom, gincana. Sei, sei, sei. Vieram na casa dele e pediram o troféu. A gente morava na Iguatemi, Rui, Iguatemi. Ah, emprestaram e não devolveram. E não devolveram. E outro tá com a minha irmã que eu não quero tirar dela. Entendi. Eu fiquei com três, ele tinha cinco. E não ganhou mais, porque ele não fazia questão. Ele queria que desse pro pessoal dele. Entendi. Os artistas dele. E teu pai era radialista, fazia novela no rádio, né? Ele foi diretor geral da Rádio São Paulo durante 12 anos. E foi goleiro de São Paulo. Foi goleiro de São Paulo. Terceiro goleiro. Entendi. Mas foi goleiro de São Paulo. Mas foi goleiro de São Paulo. E foi pro Fluminense no Rio. Aham. Mas não se adaptou. E o negócio dele era Studebaker. E o negócio dele é Studebaker. Nós tivemos um 51 Champion. Aham. Acho que 15 anos, mais ou menos. Andava muito. Eram seis cilindros também. Muito legal. Era areia cinza. Valdemar, então aqui, ó. Esse aqui você ficou... Esse é o 67. O 67. Ah, e tem uma história boa, né? É. Você falou que aqui, ó. É. Você tá no Jequitimar. Ah, então. No Guarujá. Deixa eu contar rapidinho. O Silvio Santos era muito amigo do meu pai. Que o meu pai era amigo de todo o pessoal do rádio. Uhum. Né? O Silvio Santos era muito amigo dele. Marcou uma reunião. Meu pai marcou uma reunião no Jequitimar. Que é aqui. Meu pai adorava. Viu que ele tá de choque. Todo feliz aí. Uhum. Então ele marcou com o Silvio Santos. Chegou aquela tropa pela areia. Uhum. O Silvio na frente. De bermuda. Branco feito um... Uhum. E com uma maleta lá. Esse palmitão branco. É. Uma maleta 0,07. E uma tropa atrás. E foram pra aquelas mesinhas de mármore. Uhum. E o Silvio olhou. Eu estava lá. Eu vi. O Silvio olhou e falou. Esse hotel é lindo. Eu vou comprar. Eu pensei que era brincadeira. Uhum. Ele comprou. Ele comprou e é dele até hoje. É. E a linha de perfumes ficou Jequitimar. 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 Porque ele se apaixonou pelo hotel. Não sei se ele tem hotel até hoje. Mas eu vi o momento que ele disse que ia comprar. Eu sou testemunha ocular. Você devia ganhar uma suíte com coisa vitalícia lá. É. Depois meu pai tinha muita amizade com ele. Uhum. Amizade com o Manuel da Nóbrega. Uhum. A Manoel da Nóbrega. Na praça. É. Muito bom. Bom. Aí você vendeu esse carro aqui e comprou 70. É. Eu fiquei animado e comprei um que já não era. É. Hum. Mas esse aqui já estava meio gastinho ou você preferiu? Estava inteiraço. E aí você trocou porque era mais... Eu encostei na boca. Ah. Em 15 minutos eu vendi. Caramba. Peguei o dinheiro e fui comprar esse. Entendi. Esse carro eu comprei com 9 mil quilômetros dentro de uma gráfica. Nossa. 9 mil quilômetros. Gráfica Cinerlândia. Ele estava coberto com uma lona com cheiro de novo. Uhum. Abriu o porta-luva e tinha um monte de nota fiscal das concessionárias. Tá. Se eu usar ramos e tal. Troca de óleo. Ele estava zero praticamente. Este eu fiquei 10 anos com ele. 10 anos. E esse aqui era um 70, né? Esse era um 70 verde nilo. Que eu se esmei de mudar para verde Amazonas e estraguei o carro. E aqui já tinha umas peripécias tuas, né? O volante no carro. O espelho retrovisório no paralama. Esportivo. Não, mas depois eu baguncei ele bastante. É. Ninguém andava com o carro original. Aham. É verdade. A gente mexia. Isso é uma coisa legal de falar. Todo mundo queria personalizar o carro. Eu fui na Itália Magnésio. Falei que eram quatro rodas de... Aquelas rodas de gomo. Uhum. Bom, Waldemar. Dando sequência aqui, a gente teve que fazer uma pausa porque o... Esquentou a máquina. Esquentou a máquina. O meu é o Itamarati no esquerdo. Você viu? É, pois é. Pois é. É o iPhone 302. É. A gente estava falando do quê? Dos teus carros aqui do verde, que você ficou até o fim. É, o verde. E do... Não, eu estou contando da história do pneu. Mandei fazer as rodas. Ah, das rodas. Você estava na Itália Magnésio. Na Itália Magnésio. Passava no meu borracheiro. Que naquele tempo, o 735-15, se encontrava em qualquer lugar. Hoje, só nos Estados Unidos. Uhum. O pneu original. Tá. Que ninguém tem. Esse pneu é da Rural. Tá. Que vai bem aqui. Mas o carro fica... Fica duro. Não, fica alto também. Duro e alto. Então, o que acontece? Passei no meu borracheiro e falei, olha, tem quatro pneus de Mercedes. Uhum. Fênix. Uhum. Alemão. Uhum. E ele tem uma borracha de proteção. Um ressalto para não pegar na guia. Uhum. Aí eu coloquei nos pneus, nas rodas da Itália Magnésio. Uhum. Ficou um monstro. Entendi. Mas ele tem um grande defeito. Todos eles. Um freio. Tá. São tambor nas quatro rodas. Uhum. Então, eu conto essa história para você. Uhum. Cheio de menina no carro. E descia pela Serra Velha de Santos. É. Aquela serra é uma encrenca. É. Quarenta graus. Uhum. Certo? Quando chegou lá embaixo, tem o trem e um semáforo. Tava vermelho. Ou seja, o trem vinha passando. Ia passar o trem. Não. Não tinha o trem, mas tava vermelho. Uhum. O que você tem que fazer? Parar. Eu fui parar na praia. Uhum. Quatro meninas. Dois amigos. Uhum. Seis pessoas. Não aguentou. Com o freio fervendo. Uhum. Então, ele tem esse grande defeito. E aí, a gente tinha alguns sistemas de hidrováculo acessório, né? Que colocava. Eu tenho um doar de 70. Colocaram em Curitiba o servo freio do JK. Do JK. Tá colocado aí do JK. Aí segura bem. Bom, outra coisa que você me mostrou enquanto a gente tava esperando, era a cópia do manual dele, né? Sim. Então, é uma coisa interessante aqui. O curioso é isso. Porque o pessoal vê muito esse negócio das calotas. As calotas por causa da propaganda que a Ford colocou. Conversa mole. Mas, ó. Aqui é uma cópia, mas do 71. Parece que tiraram do meu carro, né? E olha que ele aqui, ó. É. Vou até do outro lado, lá. Vamos aqui fazer o picture in picture, né? Vamos pôr ele aqui, ó. É seguro, professor. Você quer pôr junto? Boa, vamos fazer junto aqui, ó. Esse acho que não tem a sobrecalota, né? Esse aro. Tá. Aí não tem o aro. Ali tem. É, aqui tá o ferro lá, né? Mas, ó. Eles... O mesmo carro. Estava falando que, por exemplo, a Ford colocou a calota do Galaxy na propaganda, mas... Dizia que era a linha 72 pra desovar o resto do estoque. Mas era o mesmo carro. Não, é esse aqui. Não teve 72. Eu contei a história. Você gravou? Gravei, gravei, gravei. A história do Henry Ford. Isso, que ele chegou lá e... Oh, muito bonito. Very well, very well. Pode parar tudo. Pode parar tudo, né? Imagina a decepção do estilo da Ford. Mas, entre nós, né? Aham. O caminhão passado. É. A gente vê aqueles dois protótipos. É um dourado e um verde, um turquês, assim, né? É esquisito, né? É horrível. É. Eles adaptaram uma frente de Galaxy. É, parecia meio de vínculo. Ficou um monstro. Eu também não aprovaria. Mas é que já era um carro ultrapassado. Entendi. É um projeto de 52, 53. Entendeu? Muito bom. Valdemar, será que está faltando agora? Não. Você me levar a dar uma volta, né? Opa. E a gente vai fazer uma imagem bacana, porque eu vou lá no banco de trás. Ah. E eu vou de carona aqui. Faz de conta que eu sou o Silvio Santos. Nós vamos comprar um hotel aí. Você vai comprar o hotel. Deixa eu vou lá. Guarda, guarda, guarda tudo. Esse fica sempre aqui. Isso. Guarda as fotos para não voar. Guarda para não voar. Eu vou abrir aqui, ó. E agora temos o prateiro. Olha os forros de porta. Tudo de fábrica. Tudo, tudo. Muito, muito bonito. Aliás, eu desarmei para pôr as borrachas novas aí. Aham. Bate forte. O negócio é forte. Tem que ser macho, meu amigo. Como é que é? É o jipe de frac, não é? Que o pessoal falava? Jipe de smoking. Jipe de smoking. É, o motor é o mesmo, né? Aham. Lembra, assim, que os pneus originais não existem. Aham. A não ser que você traga nos Estados Unidos. O cara me pediu 3 mil dólares. Falei, não. Não, deixa para lá. É, porque tem lá a fabricação. Mas é o 7,3515. E ele está com 7,1015. Aham. A grana rural. Então o carro fica um pouco mais alto, mas duro, né? Ô, Valdemar, você falou que o... Que o Aero Willis 64. É. Encavalava muito as marchas, né? É o trambulador. O trambulador dele encavalava muito as marchas. Cansei de pular embaixo dele e dar porrada. Para soltar. E depois, em 6,05 já arrumou? Já ficou bom? Olha, eu não dirigi em 6,05. É, mas... Em 6,04 eu tenho certeza. E esse carro aqui, o trambulador dele é super bom? Não, esse aqui não tem problema mais. Eles tiraram esses defeitos. Aham. Eles tiraram. Por exemplo, agora você está em terceira. Subiu segunda. Isso, terceira agora. A terceira agora? A terceira estava em segunda. Uma brincadeira que eu fazia com o carro novo. Eu estudava na FAAB. Tem um monte de ladeira ali. Sim. Eu parava no pé da ladeira e falava, quem vai pagar o lanche para mim hoje, duvida que eu suba essa ladeira parado em quarta. Caramba. E subia. Subia em quarta. Em quarta com o carro parado. É um jipe praticamente, né? Ele é um cavalo. Viu? E como é que é a posição deles? Ele não é um H que nem do três marchas, né? É um H. É um H. Com o botão para cima da ré. Ah, o botão da ré. Em cima da primeira. Então ele é um H que a posição da ré do três marchas é a primeira. Então é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Quer ver? Entendi. Vamos lá. Tem linha atrás. Aqui, ó. Filma aqui. Ó, botou a ré. Isso. Traz. Tá, agora você põe a primeira. Primeira. Primeira, a mesma coisa, só que você apertou o botão. Ele sai em segundo. Se quiser. Legal demais. É muito motor, né? Muito motor pro carro. Pesado ele ser pesado. Mas olha... O Valdemar, vem cá. A estrada é um animal. E na época, assim, tinha muito esse negócio das pessoas ter meio que... O cara que gostava de um carro, não gostava muito do outro e não sei o que. E papapá. Tinha essas coisas, né? Na minha época, que eu sou um pouco mais novo, era Dodge, Maverick e Opala. Falava assim que o Sinca não prestava. É um negativo. Aham. Que o JK tinha mecânica complicada. Tá. Eu também nunca tive. Aham. Um amigo meu teve um 64. Não tinha queixa. Tá. Porque veja bem, os carros eram cuidados na fabricada. Aham. Não era de qualquer jeito. Aliás, o JK, acho que era Drawnback, ele vinha montado na Itália. Ou era montado aqui no Rio de Janeiro. É, na fábrica lá na Baixada Fluminense. Exatamente. 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 Então, mas o cuidado era grande. A Williams tinha muito cuidado. Uhum. Muito cuidado. Você sente, aliás, que os 67, 68 tem mais qualidade, né? Tá. Depois a Ford... Até de material. É, por exemplo, o painel era de Jacarandá. Aqui já é um contact colado aí, né? É, é um contact bem feito. Aham. Acho que nem contact é madeira, mas não é um Jacarandá. É uma lâmina... Um banco zero de couro. Tá, passou pra curvinha. Passou pra curvinha. É, porque eles precisavam posicionar como um carro mais barato que o Galaxy, significativamente mais barato. Mas ainda era mais luxo que o Aero, né? Que era mais luxo que o Aero. E teve algumas unidades bem raras do Aero com motor 3.000, né? Chegou a ter com motor 3.000 opcional. Eu acho que quando mudou pra 3.000, o Itamaraty, o Aero também mudou. Tem jeito. 2.600, acho que ficou até meio assim. Tá. Acho que meio a meia, quando saiu o Itamaraty e 3.000, eles já passaram pro 3.000 também. Entendi. Ah, aproveito que você tá suando, né? É, não, eu tô aqui, tô aqui, ó. Tá fresquinho? É, hoje tá um dia fresco aqui em São Paulo, né? Se quiser fazer casamento, tem que comprar aqueles ar-condicionado chinês. Aham. Porque pra noiva não derreter. É, aí, aí, quando tem que ver aqui. E eu aqui, tem que abrir o vento. Era opcional caro e ruim. Tá. Então ninguém comprava o Itamaraty. Ninguém pedia com ele, né? Era uma novidade, mas não era bom. Muito bom. E você tá rodando nele, mostra pro pessoal que ele tá... Não, o carro tá uma delícia de andar. Ah, beleza. Uma delícia de andar. E aí, Valdemar, nós vamos deixar o quê? Vão deixar o teu contato aqui, o teu WhatsApp, teu e-mail, o quê? Eu não tenho WhatsApp, eu tenho telefone, e-mail. O seu celular e o seu e-mail, tá? Celular e e-mail. Agora eu vou antecipar você. Ah. R$ 1,95 é o preço de conversa. É isso aí. É o que eu gastei no carro. Então, pessoal, o carro é... Eu vou chorar, mas assim eu não vou queimar o carro, não. Já falei pro Badolato, que é conhecido, mas ele já esteve em casa. Eu não estou precisando. Eu quero que alguém continue... Que alguém continue a cuidar dele. É uma criatura, porque ela merece... Nunca me deixou na mão. Não, o carro é muito íntegro. Nunca me deixou na mão. É um pouquinho ranjetor. Quem pegar precisa pulverizar o fecho de mola, que eu não fiz isso. Nem tive tempo, porque eu andei meio adoentado também. É, 73 anos e cansei. Cansei. E esse Rádio Nissei é o que você tinha nos tempos na época? Tinha o original, o meu Itamaraty 70. E eu ia muito na João Cachoeira. Um amigo tinha a loja. Tá. Saiu um Rádio Nacional, mas é espetacular. Bota ele. Eu botei. Aliás, botei o Meca aqui, que nunca funcionou direito. Ele toca cassete. Sei sei, o 8 polegadas. É, mas tá em casa, até hoje. Ele trepidava, ele enrolava. Mas o Nissei era um espetáculo. Agora eu pus o Nissei, porque ele tinha um rádio quebrado ali. Filhos, o Nerno. Eu tirei e botei o Nissei da época. Que legal. Fui comprar lá na Zona Norte, rapaz. Outra coisa também que você contou, que foi muito legal, foi a história dos farol de milha, né? Então, rapaz, na época, aquela reforma toda que eu fiz nos 70, eu acabei com o dois farol de milha. Era moda. E era CBFinho. Aí, quando eu recebo esse, quando eu vou comprar esse carro em Curitiba, o que acontece? Para-choque com os dois furos. Tava pedindo, né? Ele falou, não, tem que ser, não tem jeito. Aí fui na Duque de Caxias e comprei os farol mais parecidos possíveis. Com o que você tinha na época. Eu não consigo ir para a tua casa, eu vim para mim, eu estou ficando louco. Desculpa. Como é que é? Não, aqui é a garagem dele. Ah, aqui é a garagem dele. Esse é meu Focus. Ah, tá, você veio para outra garagem. Não, você precisa ir para a sua casa. É, aqui meu olhar tem consultório. Esse é consultório. Eu guardo ele aqui. Entendi, entendi. É a garagem. É cobertinho, entendeu? E eu vim para cá sem querer. Fui no piloto automático. Deixa eu abaixar aqui, eu sou pequenininho. Olha os pegadores aqui, olha. Tudo zerado, tudo louco. Aí é o primeiro carro nacional com acendedor no banco. Aí, olha, para as crianças fumarem em paz, não precisa acendê-la na frente. É na moda, não é? Mal coro. Aí, olha. Olha a minha mulher. Olha a minha mulher. Com o C4. É. Esse eu dei para ela. Vai arrumar briga de casal aqui agora. Esse C4 aí arrancaram a porta dele, você acredita? Vamos dar um oi para ela aqui, olha. Vamos lá, vamos lá. Ai, Deus do céu. Muito bom. Acho que a matéria ficou legal. Ficou muito bom, ficou ótimo. Mais informação, acho que a mais informativa possível. Exatamente, exatamente. E o bobalhão veio para cá. Eu ando e venho e guardo ele. Eu vou no domingo aqui na José Maria Huita, que ele tem um encontro aqui embaixo. Lá em frente é a pizzaria, que tem um lugar mais largo lá, né? Isso, isso. Todo domingo a gente se reúne lá, os antigos. Tinha um zé do caixão ali numa garagem. Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Belo de um passeio aqui no Ford Itamaraty 1971. Carro super emblemático aí da história da nossa indústria. Carro muito íntegro, né? Sempre tem umas coisinhas para fazer. Uma delícia de andar, né? Mas o carro muito íntegro, parte de interior, de acabamentos. Realmente muito legal. O Valdemar vai passar aí para o próximo, né? Se você tiver interesse, aqui na descrição do vídeo tem o contato do Valdemar, tá? Valdemar, muito obrigado pela satisfação, você é uma simpatia. Histórias extraordinárias. Você é um cara formidável, merece tudo que tem, a coleção que tem, né? E está de parabéns pela atenção que dá para todo mundo, não é só para mim, né? E que as suas obras lá terminem bem. Está com o dozinho. Muito obrigado. É um prazer, a gente sabe que é um prazer. Legal demais. Então, pessoal, é isso aí. Estou me encerrando o vídeo aqui. Entre em contato com o Valdemar, inscreva-se no canal. Se você gostar muito do que a gente faz, seja membro do canal. Na descrição do vídeo também tem o link para você ser membro do canal e ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo aí que a gente coloca na área de membros, beleza? Então é isso. Valdemar, tchau. Um abraço.